Te amo Quanto eu já sofri E quanto o meu coração tem sofrido Desejo viver beijando este lado os teus Mesmo sabendo que na lei de Deus O nosso amor é sempre proibido Por ti constantemente vivo a chorar Não tenho mais nem pranto no olhar Porque o nosso amor não pode ser Confesso que um só momento eu não te esqueço Embora sei, embora reconheço Que o meu suplício foi te conhecer Por ti constantemente vivo a chorar Não tenho mais nem pranto no olhar Porque o nosso amor não pode ser Confesso que um só momento eu não te esqueço Embora sei, embora reconheço Que o meu suplício foi te conhecer Que o meu suplício foi te conhecer Que eu não te esqueço Porque eu não te esqueço Que eu não te esqueço Que o meu suplício foi te conhecer Que eu não se esqueço Legenda Adriana Zanotto